Música A paz a Deus com todos, eu sou a Tereza Cristina Sejam bem-vindos ao canal da Família Romano E hoje nós fomos no supermercado Surpreendente, pessoal É surreal os preços do supermercado Aqui na Cataluña E ainda meu esposo disse que aqui é um pouquinho mais caro ainda Do que em outras regiões, né Igual Saragossa, outras regiões Aqui é mais caro porque ainda é uma região turística Mas mesmo assim eu achei Muitos preços mais baratos do que Portugal Principalmente gasóleo aqui é bem mais barato Carne, dependendo do mercado É mais barato, né Porque eu ainda não fui no Mercadona nem no Alcampo Que é um dos mercados mais baratos aqui da região Mas vou estar mostrando tudo pra vocês Nós já estamos aqui na praia com as crianças, né E vou estar mostrando tudo pra vocês no vídeo de hoje Deixa o like, se inscreve no canal E bora que bora pro vídeo 1,50 de chocolate Parece aquele chocolate que tinha da Lacta, né Olha aqui, fazia tempo que eu não comia Vou levar pra ver se é bom 1,50 vem quase 6 unidades 7 unidades 1 euro 12 unidades Petit spacبي también Está buraco Gelatina 79 cêntimos com 6 Καιijo de esta bom 1 litro, 1,16 de morango Fresa Fresi platano Vamos levar isso aqui Os preços são os mesmos, né? Não são muito caros, não Pãos, não tá tão caro, não 75 cêntimos o pão De hambúrguer Tosta, né? Torrada, vem 25 Papotão O letty, fala letty 61 cêntimos, letty semi-desnatado É o mais barato, o resto é 89 1 euro, 60 cêntimos Ramon, 1 euro Muito gostoso Esse tá 2,99, mas não tem nem o dobro A pisa tá 1,99 Pra Sá, tá o mesmo preço lá de Portugal Esse aqui, do Pingo Doce Algumas coisas que são mais caras, que esse mercado aqui é o Audi, né? Algumas coisas são meio mais caras Mas aqui é bom fazer compra, não é o campo Vou fazer a compra essa semana Vou mostrar pra vocês As patatas, igual eu falo aqui Patatas, 1 euro, olha aqui com o Ramon Um preço juntório, a Federica Vamos levar batata, não Já comemos muita batata essa semana Mas olha, tá tudo barato, ó Essa aqui, ó, 1,12 Tipo a Pringles Essa clássica tá 60 cêntimos 85 cêntimos com azeite Vários preços Olha o tamanho desse chouriço 1,79 Barato, hein? Muito barato Esse tá 1,99 Mesmo preço lá do Pingo Doce que eu compro Muito bom isso aqui Esse tá 1,50, olha Vou levar esse aqui, vai experimentar de 1,50 Pra ver se é bom 5 euros 4 litros de detergente líquido É... Sabão Líquido, né? Muito bom Gosto muito de lavar roupa com isso 6 euros de detergente Ariel Em pó Em pó Eu nunca tinha visto, fazia tempo que eu não tinha visto Nunca tinha visto em Portugal o Ariel, não 2 quilos Tenta lavagem por 7 euros, né? 6,99 Olha, acho que tô pensando em levar Dá pra usar bastante Ariel, é muito bom Tem esse aqui que tá por 6,30 E ainda vem mais Vem, acho que é 5 quilos 5 quilos 80 lavagem Olha o vênish 4,25 Pra roupas, né? Tirar mancha Esse dá 3,75 São 3 litros Sabão Líquido, né? Pra lavar roupa Roupas brancas pra lavar toalha É excelente Vou levar esse de 3,99 4 litros Saindo 1 euro cada litro de sabão Vou levar esse aqui Que aí eu lavo roupas coloridas Roupa branca Roupa de cor Então tá bem É isso que eu vou levar à mesa Aqui nós temos que comprar água agora A botela Que é a garrafa, né? Botela que fala 79,00 1 litro Vamos ver se eu acho um garrafão mais barato Porque aqui não tem fonte de água, né? Alisa Agora tudo mudou Sabonete líquido Gel de banho 1,29 Desodorante Spray 1,35 Shampoo Tem de 1,50 Tem de vários preços aqui Esse mercado é super diferente Esse produto aqui eu quase não conheço Olha, vai esse aqui que eu gosto Eu gosto dessa linha da L'Oreal Tá 2,79 Muito bom 2,95 Da Garnier Shampoo Um de 1,29 Tem de camomila De maçã verde 4,00 Johnson 750ml 1,29 Isso aqui Que é a mesma coisa Mas da Uma marca paralela Olha, 1,29 750g também Vale mais a pena levar isso aqui Aqui vem de vitamina C assim 1,89 Cis cálcio Vai enfervescente Vai for no copo Olha, ômega 3 2,99 Gente, que legal Olha, um monte de proteínas 5,99 shake Assim, ó Junto com Com os outros produtos Diferente, né? Olha, a Colgate Tá 1,79 75, né? A gente não pode converter Porque a gente não compra, não 2,50 Aquela ali A Ural B 2,99 E a Sensordine 3,80 Euros A gente fala Nossa, meu Deus Dá quase 15 reais, né? É que o produto importado Aqui é mais caro Então às vezes eu compro Essas marcas aqui, ó 1,15 Que tem o mesmo efeito Ó, 95 centimos Tem o mesmo efeito Desses ali Da Colgate Já tem um Listerine Dá 5,40 Já tem um lá em casa, né? Seu pai comprou já 4,80 Aquele ali Mas tem esses aqui, ó Por 1,29 Então nós vamos levar Esse mais barato É o Rodonte O 3,50 Tá 5 euros Da marca 3,50 E da marca paralela Mil Milden Tá 1,99 Buxa Pra tomar banho Esponja É 89 centimos Com duas unidades Já o de banho Da Milden Tá 1 euro 1 litro Então vamos levar esse Perfumes aqui, ó 5,99 Prestou barba Tudo, ó 1,50 2,50 da Rexona 1,50 Essa aqui da marca Milden Essa marca é super barata, gente Gosto dessa marca 1,35 Creme em antidade Tá 1 euro Para as mãos 1 euro Uevos Fresco Vou levar 12 unidades Pega mais uma cartela, Abraão Tá 1 euro 12 unidades Na casa não pode faltar ovo Já aproveitar que eu tô aqui A uva Roja Roja Como fala aqui Tá 1 euro e 29 Eu pagava nela Mais caro, né Pagava 3 euro 2,50 A carne nesse mercado Eu achei já um pouquinho cara Isso é a maioria delas Assim, tudo em bandeja Não achei Não tem açougue aqui 1,50 Linguiça Mais 3 Nossa 325 gramas Bife 400 gramas 3 euros E 50 Cêntimos Peguei só itens Vamos levar Aqui são quantos litros? 8 litros 73 centimos Até que a água não é cara Aqui não 73 centimos 8 litros Então nós vamos levar E aqui do lado de casa Esse mercado Dá até pra vir buscando a pé Sorvete 1,99 Olha que delícia Tem esse aqui De flocos De caramelo De limão Tem de 1,50 Olha os cones Gelato Os cones 1,50 Tá, então agora É assim a vida agora De praia 1,50 É esse Pera aí Então vamos ver Qual que a gente vai levar Vamos ver aqui os preços Prevete da pepapia Que tá bom Pera aí 1,99 Olha o 1,39 Isso aqui, Abrão Uma delícia, né Esse é gostoso A gente comeu ele ontem Olha Nossa, tem vários Tem esse aqui, ó Choco bom Que é o quê? Bombom mais Acho que é abacaxi 1,99 Oi, filha Tá, um momentinho Olha aqui, ó Pisa Três pizzas por 2,75, Abrão Vai sair menos de 1 euro Cada uma Três unidades Nossa, os preços aqui É surreal Nossa, gente Mesmo assim Ainda tem mercado Que é mais barato Do que aqui ainda Olha a grossura É, vem três unidades Aqui dentro Olha essa aqui Margarita Pronto Olha o gelado Que é de 1,99 Dá pra ir pra pig Não, Alissa Vem quatro unidades Vamos levar esse mais barato Aqui, ó De 1,50 1,29 Esse aqui Olha, tem mais barato ainda Seis unidades 1,50 Vamos levar isso Tem, ó Chocolate Tem também, ó De vanila Sabor vanila Morango, né Esse aqui é de avelã Avelanas Esse aí mesmo Não tá bom Vanila É baunilha E morango Com avelã Isso também é gostoso Vem, Abrão Tem três Três sabores aqui Nossa, 1,50 Seis unidades Pronto Vim só pra comprar Alguma coisinha Tá levando mais Do que precisa Aqui a esteira É bem grande Aí cada um Vai pôr na sua compra Separando, dividindo Né E depois Na hora de pagar Cada um paga o seu Vai pôr aí Oi, filha Mãe, você tá levando Tudo que você quer Vamos lá Vamos embora Mãe, vai levar você pra praia Tá bom Vamos ver Quanto que vai dar Nossa compra Vamos ver O valor total Esse chocolate É igual o Lance Que vende na Lacta Bem parecido Vamos ver Daqui a pouco eu compro Pra ver Olha Gostoso? Lá no Brasil Tem o Lance Que é da Lacta Fazia tempo Que eu não vi Esse chocolate aqui É 1,29 As crianças amou E minha compra Deu total de 34 euros Levando água Carne Shampoo Sabão pra lavar roupa Pizza Sorvete Esponja Pra tomar banho Danoninhas Aqui foi 1 euro Com 12 70 cêntimos Gelatina Pra as crianças Ovos Tava 1 euro 12 unidades Nossa gente Gostei muito Desse mercado Mesmo Que ainda Ele é um dos mercados Mais caros aqui A Audi É cara Tô aqui no Audi Ele é caro Tô aqui descarregando As compras Porque o mercado Tava lotado Estacionamento Tô aqui na calçada Mas é bem sossegado Bem tranquilo Vou descarregar As compras agora Aqui no carro Vamos chegar em casa Vamos pra praia hoje Que agora vai dar Uma da tarde Vamos almoçar E praia Vim de carro Porque não vou levar Bastante compra na mão Ó A linha do trem Passa aqui Passa atrás da minha casa Minha casa bem aqui na frente E Esse trem vai pra Barcelona 40 minutinhos Nós estamos em Barcelona Muito tranquilo aqui Eu até inacreditava Nós morarmos na beira da praia Meu filho tá falando A gente parece que tá De férias né mãe É uma situação bem diferente mesmo Que a gente tá ainda Vivendo É tudo muito novo E vamos mostrando tudo Pra vocês Já almoçamos Hoje nós estamos com Amiguinha aqui do Abraão O Guilherme Atravessou aquela ponte ali Já é o mar Nós moramos aqui Nesse um desses apartamentos Maravilhoso A mais ou menos 200 metros da praia Nós moramos É bem tranquilo aqui Os carros ficam tudo na rua O meu também né Que não tem estacionamento Aqui no apartamento Então nós deixamos na rua Mas é bem sossegado né Agora tá bastante movimentada a cidade Porque tá tendo muito turista né Muito turista vem pra cá Tem muitas pessoas visitando a cidade Muito quente Agora tá acho que 32 graus Muito calor Vamos aproveitar pra ir Né E eu fui a primeira pessoa A entrar no piso lá Pra ver eu e o Felipe E o meu padrasto E o Abraão 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 E a mesma escola que eu né É o Abraão E a mesma escola que você Abraão já arrumou um amigo Que é brasileiro Que nasceu aqui na Espanha É espanhol né Mas foi pro Brasil né Guilherme Ele vai falar um pouquinho Depois no canal Na verdade Ah você nasceu aqui em Cataluña Fiquei 5 anos aqui E 5 anos em Brasil né Ah então ele fala um pouco Do brasileiro por causa disso né Guilherme Olha que bonito pessoal Aqui Tanto esse apartamento Que tem aqui Bem silencioso A gente não escuta muito barulho não Muito gostoso Mas quando é 8 da noite As pessoas resolvem sair de casa E aí fica até as 2 da manhã Aqui os restaurantes Abre às 8 E funciona até as 2 da manhã Bastante silencioso aqui É muito sossegado Onde a gente vive também E aqui nós atravessamos Aqui por cima E aqui embaixo Passa a estação ferroviária Olha que silêncio gente Muito gostoso aqui Muito tranquilo também E vim pra um bairro Muito tranquilo Mas a rua que eu moro É mais movimentada Porque tem vários restaurantes E aqui a estação ferroviária Ali fica a delegacia de polícia O trem que vai pra Barcelona Passa por aqui Nós passamos por aqui né Guilherme ontem E olha que lindo Aqui a gente já visto o mar né Que bonito As crianças já ficam todas contentes Alice já fica toda feliz né Alice Olha o mar hoje tá vazio Segunda-feira né Não tem muita gente hoje não Ali embaixo tem um parquinho De criança Aqui é muito comum Tem um parquinho Em cada esquina Olha o trem E aí Indo pra Barcelona Alice tá contente aqui Abrão também É graças a Deus Nós temos tido Muita ajuda aqui nesse país Principalmente a família aqui Do Guilherme Tem nos ajudado muito A conseguir alugar a casa Tudo aqui gente Tem feito por nós Coisas que olha Tem gente que não faz nem pra família Aqui são chuveiros Pra lavar Tomar banho Lavar os pés Ali tem o banheiro E ali também tem um lugar De trocar de roupa Pra quem quiser trocar de roupa Tá bastante vazio Olha eu vim aqui O dia que eu cheguei Tava lotado no sábado Olha tá Aqui é um lugar pra trocar de roupa Essa parte aqui marrom Banheiro público E a praia lá Que linda Vamos entrar até ali na metade Você quer andar Alice Então anda Alice Está vazia a praia hoje Bastante gostoso Muito tranquilo Esse é o Guilherme O novo amigo do Abrão aqui Que a gente já fez amizade A mãe dele tem nos ajudado bastante Né Guilherme Bastante E o pai dele também O padrasto Que o pai dele faleceu Já faz uns dois anos Que ele perdeu o pai dele Com a enfermidade E aí Deus recolheu o pai dele Já conheci muitas famílias brasileiras Já troquei o WhatsApp E a mãe dele tem feito por mim Aqui coisas que olha Às vezes eu fico até emocionada Só de lembrar E assim É totalmente diferente pessoal Quando você emigra Com a ajuda de outras pessoas Né Já cheguei aqui com casa alugada Com emprego Com muitas coisas aqui Né Já pra colocar meus filhos na escola Enquadronados Então assim Isso facilita muito a nossa vida Aí tem outras pessoas Que só chega E tem que ainda Morar na casa Com os outros Morar junto Em piso junto Quem foi Alice O Guilherme tá conversando aqui Aí tem que arrumar O legal E é muito mais difícil Olha Sua mãe me ajudou A ir lá Falar sobre a energia Na indesa Porque eu não sabia Falar em espanhol Catalão Aqui é diferente O catalão E aí a mãe dele Me ajudou Foi lá comigo Parou o trabalho dela Foi lá me ajudar A falar A explicar Que eu precisava Da energia no meu nome Que tava no nome De outro inquilino De outra pessoa E sabe E são coisas assim Que só Deus Pra retribuir Eu falo Por isso que a gente Tem que plantar Pra colher O plantio é opcional Mas a colheita é obrigatória Então por isso que Plante o bem Que você colhe o bem A sua mãe nem me conhecia Agora conhece Conheci Conheço No caso do que O padrasto Ele trabalha Com o meu esposo Junto Os dois trabalham Na minha empresa Então seria mais difícil Pra mim estar aqui Deu tudo certo Verdade E Abraão tá aqui Abraão parece com ele Né gente Ainda parece parente Ainda esses dois E você daí é de onde Guilherme? Eu sou daqui De Curitiba Eu ia lá em Brasil Morava em Minas Lá em Minas É mineiro Mas você nasceu Aqui em Cataluña Eu nasci lá Em Curitiba Ah tá Ele nasceu aqui Até os seus cinco anos Você morou aqui Depois a mãe foi pro Brasil Ficou um pouco lá Dois anos E agora retornou pra cá A mãe dele morou aqui Desde 2004 Né Teve ele aqui Então a mãe dele já vive Muitos anos aqui Já conhece muita gente Né É Então fica até mais fácil Por isso que eu vim Pra morar em Cunite Gente Porque é um lugar Tanto difícil de conseguir É filho Pera aí filho Que a mãe tá conversando aqui Aqui é muito difícil Até de alugar a casa Né Guilherme É Aqui é muito difícil Porque aqui é uma Nossa Todos os apartamentos Alugados pra turistas Né E a gente conseguiu Alugar um piso Aqui que a gente fala Piso né Apartamento Foi Deus Foi um milagre de Deus Nós vamos estar mostrando Pra vocês depois Oi filha Agora vamos aproveitar Deixar o Guilherme Aproveitar Pode tirar Guilherme Que eu vou gravar pra vocês Guilherme Você grava? Meu vizinho aqui também E agora o Abraão Não se sente sozinho O Abraão vai ajudar Na minha escola com ele Logo logo A gente vai estar aprendendo A falar catalão Que aqui é diferente Né Do espanhol Algumas palavras Muito difícil Né O espanhol é até mais fácil De entender Do que o catalão Mas a gente vai aprender Né Ali sim E a água aqui é quentinha Muito, muito gostosa Gente Ali é bem rasinho Porque Tem várias pedras ali Né Então impede Das ondas virem Muito altas pra cá E aí É o Guilherme que está gravando agora. A Ináia vai um pouquinho no fundo. Não mais. Filma. Filma de... Filma eu debaixo da água. Calma aí que eu vou. Filma eu mergulhando. 3, 2, 1 já. E parecendo um frango empanado. Alice cheia de pó, cheia de areia. E o Abraão está ali se divertindo. Ele e as meninas que ele encontrou. Acho que são amigas do Guilherme. Fez amizade. Hoje foi uma tarde agradável. Fiquei aqui respondendo os inscritos no canal. Editando o vídeo na beira da praia. E eles ali brincando. Se divertiram muito. Quando anoitece, todo mundo sai de casa. Aí começa o movimento. Eu estou feliz aqui no shopping. É o China, Alice. Ela está fechando. Vamos para cá, Alice. A gente vai andar aqui. A gente já foi ali hoje. Vamos andar aqui na calçada. Mostrar para o pessoal a calçada. Muita gente. Todo mundo sai. Hoje é só pouco movimento. Que é meio de semana. Mas sábado e domingo aqui. Essas calçadas não dá nem para passar aqui na calçada. Tem turista na cidade. Muita gente. Muita gente. Né? Kebab. Hoje está vazio. Mas a gente sabe, domingo, esse kebab aqui enche de gente. Agora nós vamos voltar para casa, né? Nós estamos cansados já de andar, Alice. Eu estou cansada. Hoje a gente cansou muito. Nós ficamos na rua já há muito tempo hoje. Fala boa noite, pessoal. Até o próximo vídeo.